Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Desbravando Sertão. São chuvas que caíram pelo nordeste do Brasil. Mais um dia de chuva, a roça aqui está alegre. Uma boa chuva neste momento, Graças a Deus, e o trujão está estremecendo. Valeu, uma boa tarde a todos. Olha aqui a minha caatinga, nuvens se formando, a umidade aumentando. Tudo indica que de verdade muda. Olha um buzeiro como tal. Carregado. Olha um buzeiro. 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 o tempo de inverno só garoana é só as garoa a chuva hoje na calcaia 16 de 12 de 2023 São Miguel de calcaia 5 e 20 da manhã chuva São Miguel de calcaia só o sertão velho como está ué todo cinzento olha para aí bom dia a todos que acompanham o canal dos bagunça o sertão do meu amigo Luca aqui é o Fernando de Ipú mais um churinho aqui para dar uma refrescada na temperatura do nosso Nordeste um abraço a todos e um bom dia aqui diretamente da cidade de Ipú no Ceará bom dia hoje sábado 16 de dezembro de 2023 a cidade de Ipú no Ceará está passando um sereninho gostoso 6 e 27 da manhã um ótimo sábado para todos 7 e 8 de dezembro de 2020 5 e 9 3 e 10 e 12 e 13 e 14 e 14 e 14 e 14 e 14 e 14 vizinho com cinco anos e 16 e 15 e 15 e 15 e 18 A chuva na capital de Porta Lídia e das quatro da manhã que chove e o tempo está nublado. Alô Lucas, Francisco da Silva Gomes, 16 de dezembro de 2023, sabadão, muita chuva aqui em Fortaleza. As imagens de Jeff TBC aqui, Fortaleza. Era oito da noite, estava na igreja, começou a chover. Temos aqui essas imagens de 150 e pouco dessa manhã. Tchau.